Com o crescente avanço do fenômeno da globalização e do desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, as novas formas de trabalho têm merecido a atenção da área jurídica. Antes de tudo, é preciso que o profissional seja qualificado e passe por uma atualização constante. Pensando nisso, o curso de Direito da FACISA promoverá junto à Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região o primeiro Congresso Internacional de Direito do Trabalho, que acontecerá entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Para falar sobre o assunto e também nos explicar sobre as novas formas de trabalho, nós recebemos o professor e juiz Francisco de Assis. Seja muito bem-vindo ao tema jurídico, é um prazer tê-lo aqui conosco. Satisfação é minha. E para a gente discutir um tema que vocês conseguiram elencar para trabalhar no Congresso, no Internacional. De início, eu perguntaria o senhor, a gente está aí diante do fim da classe trabalhadora tradicional? Eu entendo que sim, Carlos. Porque, veja bem, vamos analisar. Quem estuda um pouco de sociologia vai conhecer um pensador inglês maravilhoso chamado Eduardo Palma de Thompson. Escreveu algumas obras maravilhosas, dentre elas a formação da classe operária inglesa. E ele fala que o lugar, o local onde ficam os trabalhadores, onde eles permanecem, onde eles exercem suas atividades, é essencial para a definição da própria classe. Certo? Então, fazendo uma analogia do que ele falou, seria impossível analisar a classe trabalhadora de Campina Grande a partir da classe trabalhadora do Rio de Janeiro, por exemplo. Certo? Então, o local sempre foi importante para definir a própria classe de trabalhadores. O início local, com os meios telemáticos, com o trabalho via internet, é simplesmente irrelevante. Eu posso ter um trabalhador contratado para a TV Itararé trabalhando em Bangladesh, na China, em Portugal, sem... E aquela pessoa será um trabalhador, um empregado tal qual você ou qualquer um funcionário daqui da TV Itararé, mesmo trabalhando à distância. Então, esse local deixou de ser importante. Então, você tem uma nova formatação da classe de trabalhadores. Você tem uma noção também, o chamado gig economy, que é um termo em inglês, americano, que é justamente formado por essas pessoas que trabalham por meios telemáticos e, nesse momento, eu acho importante definir o que sejam meios telemáticos. Meios telemáticos são aqueles meios eletrônicos à distância, mal definido assim. Seria internet, trabalha via internet, trabalha via telefone, como estávamos conversando offline. Então, são meios tecnológicos que te permitem trabalhar ou fazer algo à distância, são meios telemáticos. Então, é nesse sentido. Então, assim, a gig economy, ele abarca essas pessoas que trabalham dessa forma e também aqueles trabalhadores freelancers, que você é contratado para fazer aquele trabalho especificamente, sem um vínculo formal com alguém. Essa economia, em 2020, nos Estados Unidos, esse tipo de trabalhador, abrangerá algo em torno de 40% da mão de obra americana, do país mais rico do mundo. Então, é um novo mundo que se abre na nossa frente. E até que ponto a legislação trabalhista acompanhou essa transformação desse trabalhador tradicional, chamado tradicional, para o trabalhador contemporâneo? Esse trabalhador contemporâneo, efetivamente, consegue ser protegido a contento? Eu te diria que no Brasil, não é até que ponto acompanhou. Ela não acompanhou. A única coisa que houve foi a mudança de um artigo, que é o artigo 6º da CLT. Simplesmente para dizer o óbvio, que é aquele tipo de trabalhador, é trabalhador também. Só isso, esse trabalhador à distância. Nós não temos regulação nenhuma, regulamentação quase nenhuma. Nós temos um indício disso, que é o marco servido na internet. Inclusive, um dos nossos palestrantes, que é o doutor Cláudio Dossena, aqui, campinense, e muito nos orgulha no meio jurídico, que hoje está extremamente respeitado mundialmente, com artigos publicados em diversos países do mundo. Ele está dando aula, por exemplo, na Inglaterra. E, assim, o professor aqui da... O professor Cláudio Quila. É, o famoso Cláudio Quila, né? O Campina Grande conhece como Cláudio Quila. Eu conheço como Cláudio Quila. Então, ele é... Ele ajudou bastante, inclusive, dando... Ajudou a... Influenciou na feitura da lei do marco civil da internet. Mas, ele não é suficiente. Ele não abarca a área trabalhista. E, na área trabalhista, nós não temos regulamentação. Vou te dizer um exemplo para mim. Cabal. São os youtubers, né? Aqueles, normalmente, adolescentes, que fazem vídeos na internet jogando. Meu filho, Bernardo, de 7 anos de idade, adora. Quer ser youtuber quando crescer. Aliás, agora ele já quer ser, né? Com 7 anos. Mas, é mais aquele trabalho infantil. Muitas vezes. A Constituição Federal proíbe trabalhos abaixo de 14 anos de idade. A jurisprudência, corretamente, você flexibiliza só um pouquinho, normalmente, quando se trata do trabalho artístico. Mas, isso, há uma interpretação jurídica, sistemática, na Constituição. Você diz, olha, realmente, a Constituição proíbe trabalho abaixo de 14 anos de idade. Porém, também, incentiva a cultura. Então, vamos dizer, a gente flexibiliza essa norma da proibição de trabalho abaixo de 14 anos para que atores meninos possam trabalhar nisso. É uma exceção, né? É uma exceção, exatamente. E é importante, até mesmo, para fazer. Campanha contra o trabalho infantil, você precisa ter criança. É preciso recorrer, né? É um ator. Mas, isso não é o caso do youtuber. O youtuber está lá, ele ganha dinheiro para fazer aquilo. Ele se diverte, é óbvio, mas é um trabalho. Incentivado pelos pais, inclusive. Qual o tamanho da responsabilidade que a justiça ou a legislação prevê para esses pais que incentivam esse tipo de atividade? Se for prejudicado, pode ter uma ação junto à vara de família. Em um caso extremo, claro que não é o caso, mas poderia até perder a guarda do filho se for provado que ele está, estou falando do caso extremo, lógico, mas certamente pode ser punido de alguma forma, pelo fato de estar explorando aquela criança de forma indevida. Primeiro, eu estou apenas citando o caso. Eu teria, claro, vergulhar mais no caso. Mas o fato é que isso está em tese, pela legislação tradicional, errado. Esse pai teria que ser punido, sim. Entendido, talvez, o próprio meio que permite isso. Mas quem é que vai punir o YouTube? Onde é que fica o YouTube? A sede dele é na Google? A referência de lugar que o senhor falava no começo, né? Isso se perdeu. Essa vulnerabilidade desse trabalhador globalizado, ela é real, né? E no nosso caso, ainda mais. Gigantesca. Por exemplo, você tem exemplos de pessoas que trabalham durante o dia, em trabalhos como, por exemplo, os de jornalismo. Não estou dizendo que é o caso de vocês aqui, certo? Mas, trabalhos que você termina a sua jornada de trabalho e está em casa. E alguém manda um texto para aquele jornalista especificamente corrigir ou analisar em casa à noite. E aí, aquele trabalho está contabilizado, aquelas horas, aquela hora de trabalho está contabilizada? Claro que não está. Porque ele já saiu da sede da empresa. Então, isso é uma forma de desregulamentar a ação indireta da norma trabalhista. É uma forma de fraudar, melhor dizendo, a norma trabalhista. E uma forma normal. E o pior, o empregado não sabe disso. Ele acha que não. Realmente, aquilo faz parte do meu trabalho. Mas, não, ele já cumpriu aquelas horas. No caso de jornalista, é seis horas por dia, assim, com alguma coisa. Eu acho que a gente passa por uma outra questão aí, professor, que é esse trabalhador muitas vezes se sente ameaçado por não fazer. Existe uma fila de desemprego considerável. E, a partir do momento que ele se sente na responsabilidade de que algo não venha a ser, por exemplo, o senhor trouxe publicado, por ele não ter estendido esse trabalho até a casa dele, pode representar uma ameaça. Eu não faço, outro vai e faz. Eu tenho uma fila que está aí pronta para ocupar o meu espaço. Então, existe uma outra relação aí também. Exato. É o que os marxistas chamam de exército de mão de obra de reserva, né? Aquele pessoal que você pode, aquela peça pode ser substituída. Mas, esse é o nó gordo, esse é o ponto central. Nós temos de proteger os empregados. A lei, nós é uma forma de falar, claro. Tem de proteger esses empregados contra esse tipo de coisa, com esse tipo de exploração. Porque, a partir do momento que você proíbe para todos, a empresa não vai saber se aquele empregado vai estar sendo ou não relapso, ou então se não está vestindo ou não a camisa daquela empresa, por assim dizer. Está certo? Então, se você não criar algum mecanismo para proibir, vamos manter só esse exemplo aqui do jornalista, que foi claro, só apenas um exemplo citado. Aquele jornalista vai se sentir compelido a fazer o que aquele meio de comunicação lhe obriga a fazer. Se ele não fizer, o chefe dele vai dizer, rapaz, você não está vestindo a camisa, não. Aí o jornalista fala, mas olha, eu cumpri o meu horário de trabalho e não vou receber. Ele diz, olha, eu quero saber da minha produção. Claro que aquele jornalista vai se sentir compelido a fazer aquilo e vai fazer de graça. É um trabalho de graça. Porém, se você criar algum tipo de mecanismo, eu não tenho as respostas, eu tenho as perguntas. Que precisam ser feitas. Se fizermos algum tipo de mecanismo, e eles são possíveis, depois de uma certa discussão, chegaremos a eles. Para que eles não possam, o meio de comunicação não possa de jeito nenhum cobrar aquilo, aquele jornalista não vai ser taxado de não vestir a camisa, porque se quer ele vai ser cobrado. Está entendendo? Então, uma forma a impedir que haja cobrança. De que forma? Vamos discutir nesse nosso congresso. É isso que eu ia voltar. O congresso é uma oportunidade de reunir o que é que esses pensadores estão refletindo acerca do que é possível fazer para essa proteção. No Brasil, a gente está vendo uma experiência bem real. O discurso que mais se propala é de ameaça dos direitos trabalhistas, de retrocesso e tal. E vocês trazem um congresso para discutir de que forma proteger esse trabalhador contemporâneo, que é aquele que não está apenas trabalhando em um lugar específico, durante horas pré-determinadas. Vocês acreditam, de fato, que é possível remar contra uma maré que parece que está ganhando corpo? Sim, sim, com certeza. Porque, assim, Carla, se a gente analisar, a nossa CLT, você puxou um ponto extremamente, como eu posso te dizer, delicado, que a gente precisa discutir mais a questão da flexibilização das leis trabalhistas. Um fato é inegável, o trabalhador não deve e não pode perder nenhum direito. Porém, os direitos da forma que estão postos, eles são de difícil execução. E é isso que a gente tenta discutir. É natural que o capital, que os representantes, que as indústrias queiram diminuir os direitos trabalhistas, é natural que os empregados se protejam para que eles não sejam diminuídos. Mas o ideal é que os dois cheguem a um termo comum e você melhore a aplicação desse direito. Por exemplo, no caso específico, uma das muitas propostas que se tem é você flexibilizar o horário de trabalho, para, por exemplo, você poder contratar com mais facilidade um trabalhador para trabalhar 20 horas por semana, sexto e sábado, quinta, sexto e sábado, um garçom, por exemplo. Eu, sinceramente, desde que você mantenha a proteção do empregado, desde que você melhor fiscaliza o trabalho daquele empregado, eu não vejo uma ilegalidade maior, nem um prejuízo daquele empregado. De repente, aquele mesmo empregado, ele é aluno da fascisa. E ele só pode trabalhar realmente no final de semana. E ele precisa daquele direito, para aquele trabalhador especificamente, aquele contrato não é ruim. Você trabalhar, por exemplo, seis horas na quinta, nesse exemplo, quinta, seis horas na sexta, durante o dia e o sábado o dia inteiro, para fechar as 20 horas. Para aquele empregado, efetivamente, esse horário não é ruim. Mas temos de discutir para que aquele empregado não seja explorado. Ele não trabalhe mais do que 10 horas ou 12 horas por dia, dependendo do caso. Para que ele não trabalhe 12 horas, porque eu falo 12 horas, porque existe uma jornada já tradicional que é 12 por 36. Não é isso? Você trabalha 12 horas por 36. A jurisprudência já aceita. Então, por que não aquele trabalhador trabalhar 12 horas? Mas o que ele não pode é perder o direito. A hora extra e a 10 terceira férias e a FGTS, que é o que muitos querem. Certo? E trazendo essa realidade de flexibilização, de adaptação da legislação trabalhista para a nova realidade, essa parte tem que ser discutida, inclusive, com relação a isso. Como é que você vai fiscalizar o trabalho desse empregado à distância? Entendeu? Como é que você chega a saber quantas horas efetivamente de trabalho ele fez? Qual foi a produção daquele empregado? Entendeu? Professor, vou precisar pedir licença, mas a gente volta já já. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. E na volta, falaremos como as novas formas de trabalho mudaram as rotinas das empresas. Esse é o assunto do próximo bloco. Estamos de volta com mais temas jurídicos. Neste bloco, trataremos de mais assuntos ligados às novas formas de trabalho. Professor, no bloco anterior, o senhor falava sobre a questão da flexibilização. A gente pode pensar um pouco até que ponto, num discurso de crise, de que o mundo mudou, que as relações de trabalho precisam acompanhar essa mudança, até que ponto essa flexibilização não é uma flexibilização que cobra ou exige muito mais sacrifícios do empregado do que do empregador. Em nome de manter uma economia, e aí a lógica é da economia, é preciso cobrar esse sacrifício a mais de quem está do outro lado da ponta, de quem vende a força de trabalho. Carla, isso é uma questão extremamente importante, extremamente difícil. Vivemos um momento, um momento de um turning point, como dizem os americanos, é um momento de mudada, um ponto de virada. Esse fundamento de crise econômica, para qualquer mudança legislativa, em qualquer área que exista, tem alguma motivação política naquele momento, ou pelo menos mudanças importantes. E essa é a desculpa utilizada nesse exato momento, crise econômica. Vamos, o trabalhador brasileiro é caro, a gente tem que flexibilizar, e flexibilizar, só que existe uma diferença muito grande entre flexibilizar e desregulamentar. Você deixar livre a negociação coletiva, para negociar qualquer direito trabalhista, é desregulamentar. Dizer que o sindicato tem condições, hoje no Brasil, na atual situação sindical, até acho que você deixar o sindicato mais livre, interessante, mas não na estrutura sindical brasileira. Nada contra sindicatos combativos. No Brasil você tem sindicatos realmente, que merecem o respeito, internacional até, entendeu, que são sindicatos que brigam, mas muitos não são. Muitos são sindicatos pequenos, que não vão ter condição, ou não terão condições. Não tem força política mesmo. Nenhuma, ou quase nenhuma para negociar. Não sei se você sabe, cara, sabe quantos sindicatos tem na Alemanha inteira? Inteira, 92. O sistema sindical é diferente. Eu posso ter um sindicato, eu posso sindicalizar com quem eu quiser. Entendeu? Acho que só aqui na Paraíba deve ter algo em torno disso. Não sei, confesso que eu não sei os números, mas... Esfacelados, né? Certamente em Pernambuco, em Pernambuco, sozinho tem. Imagina São Paulo. Se fragmenta para se fragilizar. Se fragiliza bastante. E você tem a questão também da unicidade sindical com área mínima no município, porque você acaba, naturalmente, é humano isso, não é uma crítica direta ao sindicalista, mas você acaba se acomodando. Olha, só tem eu, não preciso lutar tanto pelos meus trabalhadores. Então, você fazer como existe essa proposta, que é a mais forte, dizer que o negociado vai se sobrepor ao legislado. É você dar a pessoas, a entes que não têm, infelizmente, ainda estrutura suficiente para lutar por aqueles direitos trabalhistas. Um poder gigantesco que pode realmente macular os direitos adquiridos pelos trabalhadores. Então, sob o signo da flexibilização, que é algo, como eu falei no bloco anterior, interessante, nossas leis, até pelo tema do Congresso, nós temos um mundo novo do trabalho. Então, vamos flexibilizar, vamos analisar a nova realidade do trabalho para adaptar as regras trabalhistas para ele. Mas isso é uma coisa, outra coisa completamente diferente. é o que estão tentando fazer, que é desregulamentar, tirar direito trabalhador. Isso não, isso é inaceitável. Isso é, inclusive, um contracenso econômico. Todos sabem que um mercado interno forte sustenta a economia. Esses últimos anos de empurrância que o Brasil viveu, que agora, infelizmente, entramos nessa crise, não estão entrando fazendo nenhuma análise política nenhuma. É econômica, minha análise é absolutamente econômica. O Brasil se pautou e qualquer pessoa, se quiser estudar um pouquinho sobre a economia, na internet, você, em meia hora, você se informa disso. A pungência econômica brasileira, que inegavelmente vivemos, foi baseada principalmente no consumo interno. Para o consumo interno ser forte. Que foi incentivado, né? Exato. Mas para termos um consumo interno forte, você tem que pagar bem ao trabalhador. Olha, como é que eu vou comprar se eu não ganho bem? Você tem que empregar no mínimo, né? Empregar no mínimo, empregar, né? Então, você tem que manter aqueles empregos e tem que pagar bem mesmo. Aí, se você, como hoje se discuta no Congresso, o que vai haver vai ser um achatamento salarial e talvez até mais desemprego, ou talvez até se mantenha sem nível de emprego. Mas com um salário muito menor, então você não tem como, até mesmo, me repito, até mesmo, sob o prisma dos empregadores, é um erro fazer o que querem fazer. E o custo social desse desemprego, que a gente também precisa botar na ponta do lápis. Claro, mas... Aí, por sua vez, a gente tem o outro lado da moeda, que é a questão da reforma previdenciária. Na realidade, sempre tem que estar em primeiro lugar esse tipo de discussão de proteção social. Você tem que olhar o povo como um todo e como a maioria do povo é trabalhador, então vamos olhar em primeiro lugar o trabalhador. Então, também sobre esse aspecto, principalmente sobre esse aspecto, o que está sendo discutido é extremamente temeroso, certo? É muito temeroso. Mas o que eu foquei na economia, que é para provar que, pelo menos para argumentar que, mesmo sob o aspecto que eles dizem que é o correto, que é melhorar a economia, é extremamente duvidoso. Porque se você achar da salário, o trabalhador não vai ter como comprar a televisão, que vai dar lucro àquela empresa que fabricou aquela loja que vendeu e vai dar emprego, não tem como. A economia não movimenta. Professor, voltando para a questão da globalização, um movimento que é comum é o do dumping social. Você deixa de contratar trabalhadores brasileiros, mesmo sendo uma empresa brasileira, para contratar em outro país, onde essa mão de obra seja mais barata. A OIT tem algum mecanismo que possa interferir nesse tipo de comportamento? Olha, pelo lugar, vamos falar da OIT em si, que é um órgão extremo, talvez, dos órgãos da ONU, junto com a Unesco, seja o que mais tem respeito no mundo e que mais atua, até porque ela é anterior à própria ONU. A OIT veio junto com a Liga das Nações, mais ou menos naquela época, que antecedeu a ONU. Então, a OIT é mais velha que a ONU, mas é um dos seus órgãos. A OIT é extremamente respeitável no mundo, mas ela não tem poder de sanção. O que a OIT pode fazer, é fazer como ela sempre faz e tem feito muito bem. São convenções, é você juntar todo mundo. É um órgão, antes de tudo, diplomático. Então, você junta todo mundo. Qual o mínimo comum que a gente pode fazer aqui? E como é que a gente pode avançar um pouquinho? Aí você aceita o Brasil, você aceita o Paraguai, você aceita os Estados Unidos. E, ao final, você chega ao meio termo e faz aquela regulamentação. Mas a regulamentação feita pela OIT, que chamamos convenções e recomendações também, que é outro tipo de norma que eles fazem, elas não são obrigatórias. O país tem que aceitar. Entendeu? Ela tem que aceitar. E, com relação a esse dumping social, há inúmeras regras feitas pela OIT, mas que não são cumpridas, simplesmente não são aceitas. Então, o que acontece é que essa migração de emprego, de um canto para o outro, em busca de melhores salários, de menores salários... Qualidade vindo zero para o trabalhador. Zero, zero. Então, você perde dos resultados, perde o trabalhador brasileiro que perde o emprego e perde o trabalhador, sei lá, de Bangladesh, só como exemplo, que ganha um salário miserável, muito menor que um trabalhador brasileiro ganharia. Então, esse dumping social é uma realidade que tem que ser enfrentada. E, com o advento dos mil telemáticos, esse dumping, cada vez, ele ganha mais força. Porque, mesmo trabalhadores intelectuais, que antes eram melhores remunerados, hoje em dia, você consegue fazer, contratá-lo de forma mais barata em outro lugar do mundo. É leilão de força de trabalho, né? Mais ou menos. Mundial, né? Que é muito pior, né? Pois é. Na concorrência gigantesca. Quem dá menos? Por conta disso. É por aí. É mais ou menos nesse sentido. Aí, para você ter uma noção, vamos supor, um jornal. Jornal escrito, hoje, mais e menos eletrônico, mas, ainda assim, você precisa de um diagramador, alguém que faça a diagramação naquele jornal. Você tem esse exemplo porque é um meio de comunicação. Eu posso contratar alguém na China para fazer aquela diagramação. Por que não? Então, um trabalhador brasileiro que poderia fazer aquela diagramação, não. Olha, para quem não entende o que é diagramação, é que não. Você fazer uma face, né? Colocar a reportagem correta no canto correto, do tamanho certo, para chamar a atenção. Para ficar bonito. Planejamento gráfico, né? É, o planejamento gráfico. Essa é a definição correta. Que antes era um trabalhador brasileiro que necessariamente faria. Hoje, eu posso contratar alguém na China para trabalhar online, em tempo real, para uma empresa brasileira. Então, você se dá, porque ele está sendo potencializado por esse teletrabalho. E nós não temos a legislação nesse sentido. Nós não temos como o que fazer. Aí, eu te pergunto uma questão jurídica extremamente importante. Você me permite? Olha, antes, para eu ter um trabalhador, vamos supor que eu contratasse um trabalhador brasileiro para trabalhar em Portugal, numa empresa minha. Mas, vamos supor que eu tenha uma rede de lanchonetes, não sei. Contratasse aquele trabalhador para trabalhar em Portugal, um brasileiro lá em Portugal para trabalhar lá. Ora, como ele trabalhava lá, em Portugal, a lei aplicável a ele era portuguesa. Naturalmente, né? A legislação brasileira, a própria legislação brasileira, a CLT, diz que a lei que rege é a do local do trabalho. Você trabalhava lá, então, a lei portuguesa. Aí, eu te pergunto hoje em dia, nesse caso do design gráfico, eu contrato alguém no Brasil, um brasileiro que mora em Portugal, por exemplo, para trabalhar fazendo essa parte do layout, certo? Ele está trabalhando aonde, de fato? Em Portugal ou no Brasil, certo? O fato físico dele estar lá em pessoa, em carne e osso lá, para o mundo do trabalho não interessa. Ele está trabalhando para uma empresa brasileira que não tem sede fora, entendeu? Está fazendo seu trabalho para o Brasil. Aí, eu te pergunto qual a lei que vai ser aplicada nesse caso. Eu também não sei. A gente tem que discutir. É isso que a gente vai discutir nesse congresso. Tá, jóia. Então, a gente vai para mais um intervalo. E, no próximo bloco, a gente fala exatamente sobre o congresso. Não sai daí. De volta com o programa tema jurídico. Neste bloco, especificamente, vamos tratar sobre o evento promovido pelo Curto de Direito da FACISA, o primeiro congresso internacional de direito do trabalho. Professor, a gente já conversou, de alguma maneira, sobre o evento, mas, especificamente, qual o objetivo e qual o eixo que vocês vão se sustentar para fazer as discussões. Olha, Carla, o título do congresso é Tecnologias e Novas Formas de Trabalho. Tecnologia e Novas Formas de Trabalho. Então, é essa abordagem que precisamos fazer. É esse novo mundo do trabalho, que é esse que você contrata alguém para trabalhar em Portugal para você. É esse mundo do youtuber, dessa criança que trabalha para todo mundo. É esse mundo que você trabalha em casa, mas não tem controle real do tempo de trabalho. Não tem fiscalização real do tempo de trabalho. Esse mundo novo, esse admirável mundo novo, como diria Aldous Huxley, que temos de discutir e o Brasil não discute isso. Lá fora, nós temos discussões muito mais profundas, perto de Portugal, Espanha, Inglaterra, os Estados Unidos mesmo menos, mas mais no Canadá, porque os Estados Unidos têm toda uma tradição liberal com relação ao trabalhador. E aqui no Brasil, nós não vemos isso. Nós temos a satisfação de dizer, talvez seja o primeiro grande congresso dessa envergadura com palestrantes vindo do mundo inteiro, da África, da Europa, a discutir isso no Brasil com profundidade. Nós queremos, é nossa intenção, até fazer uma carta de Campina Grande do evento, de sugestões mínimas que sejam de fiscalização do trabalho, porque nesse evento nós teremos juízos do trabalho, desembargadores, ministros do TST, teremos procuradores do trabalho, teremos professores de Portugal, iríamos ter um da Espanha, mas infelizmente ele é uma questão familiar dele, ele não pôde vir mais se comprometer a vir em outro momento, e também mandar um artigo para o livro que publicaremos do evento. Teremos a palestrantes da África do Sul, teremos o doutor Claudio do Sena, que hoje, que falei uma sumidade na referência mundial, trata da casa aqui de Campina Grande. E, assim, a gente vai discutir, vai tentar chegar, evidentemente ninguém vai chegar a uma conclusão, mas vamos discutir como vamos fazer isso. nesse mundo, em toda essa proposta de flexibilização das normas trabalhistas, como poderemos não desregulamentar, mas sim proteger, o extremo oposto, ao invés de tirar direito desses teletrabalhadores, dar direito a eles. Se sair com perguntas já é um grande lucro, não é, professor? Está refletindo sobre. E é interessante a questão da carta, porque as mudanças no Brasil estão acontecendo muita reboque de discussões, né? Você acaba não discutindo. Então, sai uma carta, um documento, diz, olha, a gente refletiu sobre isso e, na nossa humilde opinião, a gente poderia... Tem de se fazer isso. Perfeito. Então, isso vai ser uma forma de nós contribuirmos, realmente, para a analisação brasileira, para ver se a gente avança nisso daí. Porque, se a gente analisar friamento, analisando aquele exame que eu falei na JGK, na minha americana, se eles chegaram lá, naturalmente, é uma coisa irrefreável, esse trabalho. Não sei se chegaremos ao mesmo nível deles, tendo em vista as situações típicas de cada país, mas, certamente, avançaremos muito. Vamos supor que 20% da nossa mão de obra passa a trabalhar sob essa égide do teletrabalho. E aí, esse pessoal, como é que a gente vai regulamentar a vida? 20% dos trabalhadores brasileiros são, no mínimo, 20 milhões de pessoas. Como é que essas pessoas vão trabalhar? Qual a lei que vamos aplicar para elas? Como protegeremos? Nós nos protegemos no bom sentido. Quando eu falo proteger, muita gente até não entende o direito do trabalho. Mas, veja bem, o direito do trabalho existe para proteger o empregado. Certo? Eu até gosto sempre de dizer, principalmente aqui em Campina Grande, fazer uma analogia com o mundo animal. Você deixar um galo e uma raposa para conversar sozinho, livremente, a raposa vai destruir o galo, não é verdade? Depende do galo. Se for um galo de briga, eu não sei. Não, 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 destrói. Dependendo do galo, não tem... Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que botar uma gaiola, legal, protegendo aquele galinho. É muito fraco, né? Inclusive, assim, não tem uma analogia, gente, com outros universos de esportes. Futebolístico. Não, não, de forma nenhuma. Essa é só uma analogia aleatória. Certo? Mas a legislação trabalhista, realmente, ela existe para proteger, teoricamente, a parte mais fraca, que é o empregado. Sim. Certo? Então, por isso que eu falo sempre em proteção. Porque, lógico, se você deixa um lado mais fraco para discutir com o mais forte, um lutador de boxe, peso pena com peso pesado, é lógico, um peso pesado vai dar um burro nele e vai morrer. Entendeu? Então, você tem que proteger o empregado de alguma forma. Então, o que temos de discutir é como atualizar essa legislação. Jamais desregulamentar, jamais destruí-la, jamais tirar direito trabalhista. Mas precisamos atualizá-la. E esse Congresso, como nós temos, claro, que focar no ponto, o ponto do Congresso são esses trabalhadores especificamente. Como poderemos fazer para, não desregulamentar, mas flexibilizar, ou melhor, atualizar a legislação trabalhista para protegê-los especificamente, analisando as especificidades do tipo de trabalho, aquele trabalho característico dele. Você pode olhar a profissões como jornalista, por exemplo, como bancário, que tem uma legislação específica. Específica. Então, vamos criar uma legislação específica para o teletrabalhador, para evitar uma exploração maior daquele trabalhador, para evitar um exagero de horas extras, para evitar uma exploração aquela 24 horas. Vamos dar àquele trabalhador o direito à desconexão. Se você analisar um trabalhador braçal, chega em casa, pode estar cansado fisicamente e tal, mas ele chega em casa, ele vai assistir a sua televisão, vai jantar, vai ficar com a sua família, ele não vai nem lembrar do trabalho. O trabalhador intelectual, por exemplo, que normalmente quem trabalha pelo teletrabalho, ele tem uma carga de intelectualidade maior do que a média, ele não vai conseguir se desconectar em casa. Às vezes o patrão vai ligar, o chefe dele, ou algum funcionário vai ligar às sete horas da noite. Olha, amanhã a gente tem essa coisa para resolver, esse encontro, esse produto para fazer, no caso do jornalista, essa reportagem vai acontecer alguma coisa, houve uma crise no governo federal, a gente tem que fazer uma reportagem amanhã às sete horas da manhã. Aí você à noite vai trabalhar, você não se desconecta do trabalho, você perde o tempo de contato com seus filhos, de lazer, certo? Há troco de nada, você perde aquele contato, são os prazeres da vida que fazem a própria vida ter sentido, você perde aquilo, você não se desconecta do trabalho e pior, você não recebe. Diria que seria a principal característica de precarização desse trabalhador, né? Para a vida desse trabalhador. Sem dúvida. Professor, vão ter, serão apresentados trabalhos também de alunos, né? Serão, se nós quisermos fazer isso, para também tentar puxar essa comunidade acadêmica, principalmente, claro, de Campina Grande, para isso. Teremos artigos de algumas pessoas de fora também, mas focamos muito na parte acadêmica daqui. Nosso evento vai começar terça-feira, dia 29, às 8 da manhã, no Teatro Fascista, tudo será realizado lá. Então, separamos a terça-feira, manhã e tarde, quer dizer, das 8 às 12, das 14 às 18, e amanhã, da quarta-feira, das 8 às 12, para a apresentação desses trabalhos. Tem muito trabalho interessante, tem gente que fez mestrado fora, fez em Coimbra, por exemplo, que vai apresentar, como temos muitos acadêmicos da FACESA e outras universidades públicas e privadas daqui de Campina Grande, que apresentarão trabalhos, certamente, serão extremamente produtivos. E os melhores desses trabalhos serão publicados em uma revista científica da própria universidade. E o evento em si, é uma forma de dizer, a continuação desse evento, mas com esses palestrantes que citei aqui, ele vai começar na quarta-feira à noite, a partir das 6 horas da noite, é com o alianciamento, e quarta-feira à noite, aí, quinta e sexta, 1 e 2 de dezembro, manhã e tarde, essa questão, 8 às 12, 14 às 18, na quinta e sexta-feira. A inscrição tem aí, a inscrição social, né, vamos dizer assim. Exatamente. Nós temos o prazer de dizer que o evento é gratuito, em troca disso, nós pedimos dos inscritos apenas fraldas descartáveis, né, são 100 fraldas descartáveis, por favor, gente, não é, não estou falando de 100 pacotes de fraldas, são 100 fraldas. Então, se você pegar a Granel, tem fábrica que faz 40 reais, não sei, você consegue essas 100 fraldas, serão distribuídas para o hospital, que estão na microcefalia, para as crianças, né, e, enfim, para atingir essa finalidade social. E, eu garanto, se fosse um evento pago, não teria como a gente fazer um evento desse por menos de, não sei, 500 reais. Normalmente, você faz 500 de profissionais, 250 de estudantes. Quer dizer, quem vai, além de estar fazendo uma ação social, vai estar pagando 40, 50 reais, 60 no máximo, dependendo da fralda que você comprar. Então, é de graça, realmente é. E seria interessante a participação de todos, porque isso enriquece o trabalho, até porque essas sumidades que falei que vão estar aqui, vão estar lá abertas a perguntas do público. Então, quem estiver participando vai ter a oportunidade, ter acesso, que não é tão fácil você ter no dia a dia, principalmente nos pessoal que mora fora do Brasil mesmo, que mora, como o ministro Alexandre Agri, que mora em Brasília, lógico, né, o doutor Sérgio Torres, que também é pós-doutor, em Direito do Trabalho, que é, também escreve muito sobre essa área, que é desembargador do TRT, da Sérgio Região, Recife, que são pessoas que moram longe da gente, que estarão ao nosso alcance de perguntas, de esclarecimentos durante isso aí. E para quem quiser se inscrever, eu acho que precisa desse link, entrar no site da FACISA, cezé.br, aqui o negócio, você abrir, vai ver a página lá, você vai até aquele destaquezinho à direita, todo site tem isso, que são fotos, que ficam passando, os slogans, os bandezinhos que ficam passando, logo no segundo ou terceiro vai ser o do Congresso, é só clicar em cima, vai ter todas as informações, como se inscrever, onde entregar as fraldas, que momento chegar para pegar o seu agradecimento, e é isso. Professor, muito grata, obrigado por ter vindo conversar com a gente sobre o assunto, tá? Obrigado, Cacê. Chegamos ao final do programa, agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Acompanhe o nosso canal no YouTube e fique à vontade para sugerir temas para o nosso programa. Bom final de semana e até sábado que vem. E aí E aí E aí E aí E aí